Ó nóis aqui de novo, classe nesse jogo O sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Ó nóis aqui de novo, classe nesse jogo Aperta o play! Suave, parça, rima é de coração Aí feijão, hoje cê morre, mano E eu nem tô dando uma pressão Aí cê tá ligado, parça, um bagulho é louco E feijão, mano, pode ir pra que aqui é soco Então cê tá ligado, aqui cê se engana Armando os grãos de feijão e eu corto com a katana Aí cê sabe, moleque é bem ninja Cê sabe, parça, que eu chego quebrando estatística Aí parceiro, cê vem com a katana, cê tá de carro Eu uso a armada do cinza, machado do xangô Aí cê vem com algo pesado, do improvisado E hoje ladeira abaixo, cê é atopelado Porque eu cheguei potente, do rap e do raga arrepente E hoje eu chego invado a sua mente Porque cê vê que o moleque é diferente É muito inteligente mesmo sem ser prepotente Se liga, parça, nessa fita que eu fiz Ganhar de você usando literatura É igual o Machado de Assis Aí cê sabe, é referência Cê tá ligado, nego, chega, mano, com a rima que é de sequência Aí parceiro, agora cê tá feito um burro Cê quer ser Machado de Assis Então cê toma um dom caturro Aí, o que eu não pode quebrar Vai ser ruim na boa rima Hoje você não vai prosperar Pode, vai, vai, se eu te mato o tempo inteiro É Machado, esse cara não serve pra ser um marceneiro Aí cê sabe, vem pra batalhar mais valha Cê tá ligado, parceiro, que sozinho é tudo tralha Aí eu vim aqui pra propagar o amor Se você quer disseminar o áudio Da árvore do ódio, eu viro um lenhador Porque aqui, esse é o mais lindo combo Cê vai vir que na minha ação vai ter a letra do compositor É isso, Feijão veio pra ser meu amor Tamo junto Vamo amar a família, Feijão na voz Terminou, começa, vai DJ Vim de esse mesmo amor Mas cê vê que eu sou expressivo Parceiro, não toca em mim Se não fico agressivo Porque o bang é louco A gente se adapta Cê vai ver que pra você hoje Não tem função captar, então Cê vai vendo que eu chego na batida Se prepara que hoje é a última batalha da sua vida Porque eu sei que o seu papo é só conversa É pagar de grego Hoje cê vira um tapete perto Pode parecer que cê erra Semei o amor, sou geagei O amor venceu a guerra Aí cê tá ligado, é o disco Então mano, cê tá ligado Essa fita que explica o pato porque Cê chegou no rap ontem Aí cê tá ligado, parceiro, que o grego que te desmonte Então mano, agora cê respeita Então parceiro, hoje cê fala De semear, faça a colher Aí parceiro, cheguei ontem Dou um papo na moral Cheguei ontem, mas hoje cê me conhece Todo potencial E aí, voltou o começo até o final No final da batalha Cê que vai ficar pagando o pau Tem potencial, é na moral Mas hoje na batalha Potencial não dá tomou o pau A tetra vem nessa rima Mas cê tá ligado, parceiro Que hoje o feijão se desanima Demorou potencial, agora eu vou te explicar Potencial tem de sobra Hoje eu vim concretizar Aê, cê vê que a mensagem boa vou passar E na minha mão Mas hoje você também vai passar Por isso, parça, que o cê falha Potencial tá de sobra E aqui eu tô sobrando na batalha Aí cê tá ligado, mano Aqui é o trocadilho Cê tá ligado, feijão Nessa vida eu te humilho Fechou Certo Ele não, tá ligeiro, hein Pela ordem Barulho para feijão Barulho para grego Feijão está...